Fala galerinha, esse é o canal, esse vai ser o canal Monte do Soares Kid, Kid, canal do Henrico e do Enzo, para você mostrar para o seu filho, para você botar seu filho para assistir nesse canal, o Henrico e o Enzo vão ficar mostrando os seus cães para toda a criançada. Então fala com o pessoal, vai, começa aí do início agora Henrique, vai, o começo, o começo, vai, fala. Fala galera dos cães, hoje do canal Monte do Soares Kid, e hoje esse daqui é o Dom Galerinha, vamos lá. Fala mais alto, esse daqui é quem Henrico? O Dom. O Dom? Aham. E aí é o Dom. Hoje o Henrico, o Henrico e o Enzo vão mostrar o seu canil, o canil deles para a criançada, né Henrique? É isso mesmo, e a gente vai montar dentro daquela caixinha, né galera? Isso, fala para a galera já, dá um joinha, fala aí. Dá um joinha. Olha para cá e fala direito no vídeo. Dá um joinha galera. Se inscreva no meu canal. Se inscreva no meu canal e me siga no Instagram. Me siga no Instagram, é isso aí. E esse daqui é aqui, Henrico. Esse daí é quem Henrico? Fala para as crianças, que as crianças não conhecem. É a Kiara, essa? É. Qual é a raça da Kiara, você sabe? É. Qual é a raça da Kiara? Você sabe? Mas tipo inglês, fala. E o... Vamos mostrar o que tem dentro do canil. Vamos mostrar. Vamos mostrar o canil? Vamos. Fala mais alto, tá? Então vamos mostrar o canil pessoal. Boa. Esse vídeo é para você botar para os seus filhos assistirem, né? Enquanto vocês assistem o vídeo do papai, bota as crianças para assistir o do Henrico. Bem. Vamos mostrar o canil. Esse daqui é a maternidade, pessoal, onde a mamãe tem os bebês. Vamos mostrar o filhote. Vamos mostrar o filhote pequeno. Vamos mostrar o canil. Esse daqui... Calma, espera. Tem que falar mais alto. Não, não, não. Não pode é mais alto. Esse daqui é a mamãe. É a mamãe do filhote? Aham. Aham. A mamãe do filhote. Uau. Esse é o filhote da mamãe. Né, amor? Eu vou mostrar o filhote. Esse daqui é para você seguir no estado. E para você parar. Esse o meu chico é para você seguir no estado. E dá um olhinho. Eu vou mostrar o canil. Cadê? Mostra o filhote. Põe o filhote aqui na mão. Você nem mostrou? Ai. Seguro direito, olha o filhotinho de américa roida, deixa eu segurar, deixa eu segurar. Agora esse aqui é cachorro. Você quer pegar um pouquinho esse filhotinho? É, não derruba, tá? Tá, segura direito. Olha, acho que eu não vou conseguir não, segura junto. Deixa eu cair não, segura direito. Olha, bora aqui dentro, bora com a mamãe. A mamãe, velho. Deixa eu cair com a mamãe. Agora vamos, bota no canil. Vai lá no canil. Vamos, Galeta, bota no canil. Vamos, Galeta, bota no canil. Vamos, Galeta, bota no canil. Vamos. Eu vou te mostrar pra vocês me seguirem, pra você vir, o meu vídeo de ter me seguido no Instagram e dar uma chuva de lágrimas. Segue, bora. Calma aí, calma aí. Você já está aí, não está nem falando com o vídeo. Quem são esses cachorrinhos aqui? Esse aqui é igual, esse aqui, aquele aqui é meu peito, então esses dois são irmãos deles, né? Então tá, então tá santo. Gente, esse aqui é meu peito, esse é meu irmão deles, e esse aqui é meu irmão, mas eu não é peito, não é? Irmão? Eu não sabia que era irmão não, mas você está falando, não vai. Esse aqui é um banco, mas esse aqui é um banco, mas esse também é um banco, então é um banco daqui. Esse é um banco, esse é um banco daqui. Bom, 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 bigzão lá. E aquele cachorro grandão lá, quem é aquele de lá grandão? E aí grandão? Big Bluezilla, vai. Olha o Caju, com a pata machucada, né? Papai já está tratando, vai. Esse daqui, gente, é o que é? Olha, rapaziada, olha o apolão. É o apolo, tudo por lá. Esse daqui, aquela polela já estagou, e o outro pedaço estagou, está aí no chão, né, gente? Aquele é bonitão, gente. Aquele é bonitão, gente. Esse aqui é Barbie. Esse aqui é Barbie. Esse aqui é Barbie. Esse aqui é Barbie. A gente não colocou ela para namorar, né? Exato, esse aqui é o irmão. Esse aqui é... E aí é a... Rila. Rila. A mamãe vai estar o de lá. Esse aqui é a Rila. Bonitona. Apolão. Vamos mostrar mais para aí? Aqui eu vou mostrar os filhotes. Que cachorrada é essa, Rico? Esse daqui é o ontão de filhotes. Que bullizada é essa? Um matão de filhotes. É, um matão de filhotes. Olha a marcha com os filhotes. A filhotada blue. Coisa mais linda, rapaziada. Filhotinho blue disponível ainda. Vamos! Vamos! Ó, ó. Vou embora para o chão, né? Vou rapidinho. Quem? Não. Quem é que você vai chorar, Matai? É? Machuada! 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 Machuada, oi! Esse aqui é a Criado, né? Esse daí é o Bibi... Bibi... Criado. Bibi, Criado. São maiores que você, né, Rio? Mas eu venho em cima de Bibi tem que dar... tem que dar chutinho, né? Se vier em cima de você, né? Eu venho em cima de Bibi, tem que dar chutinho, né? É? Não pode... Não pode chutar, não pode chutar, machucar os cachorros não, filho. Tem que só mandar sair. Empurra assim e fala, sai, sai. Géi, você não tem minha mosquinha, mas deixa eu ver. Géi... 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 Agora o vídeo acabou, igual me valeu! tá acabando já, acabou ainda não. Pai, o que? É o que? É o que? É o que? É o que? Eu posso soltar esse? Eu posso... Eu posso soltar... Eu posso soltar esse? Eu posso soltar esse? Quer soltar? É... Para quê? É... Daqui a pouco a gente solta, vamos lá almoçar e a gente volta. Eu não quero! Porque agora eles vão comer, eles vão papar. Vai! Não, eu não quero! Eu vou aqui não! É! Oi! Aqui mesmo! Aqui eu machuco essa! Isso daí é ele mesmo com as coisas. A gente tá... Eu tô tomando remédio já. Né, velho? Pai, quando vai acabar o vídeo? Tá acabando já. Tá acabando. Tá acabando. Fala pessoal, muito obrigado. Muito obrigado e valeu e... Não deixa de se inscrever no canal. Não, 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 não esquece de se inscrever no canal. Deixa o like. Deixa o like e me dá... Me dá... Me dá uma... 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 Valeu! Valeu! Fui! Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho